É o Sasuke do The Last, aquele ali? Acho que é o Sasuke do The Last. Ai! Tomei ele! O ative! Tomei ele! Tomei! Agora eu me lasquei, hein? Vou perder muita vida agora! Tomei ele! Quase, hein? rapaz tá tenso o negócio tá tenso eita, me pegou ainda caraca, hein boa time vai, irmão ui, tomei é agora, time levei logo um caton no meio da fuça pra ficar esperto caraca pensa, hein não zerei a história ainda, Arthur eu parei na metade aqui só na próxima live agora ui ai, madra tomei ah, meu deus já tens nice tem grande chance de eu perder agora, hein ufa quase tá virando já quase ele virou o jogo, rapaziada caraca, que batalha tensa foi bem por pouco que ele não virou o jogo, hein ufa tensa tem até travada aqui, mano gonna ha aqui o a a é a eu a a Legenda por Sônia Ruberti